Por favor! Não me mate! Eu dobro o seu salário! Eu não preciso mais de você, burguês safado! Nós temos os meios de produção agora! Morra! Vocês não têm nada a perder! Conquistem o mundo! Agora vem nossa parte preferida, Engels! Um, dois, três! Proletários de todo o mundo, unir-vos! O capitalismo caiu! Senhor Marx! Esses são os últimos burgueses do mundo! O que devemos fazer? Matem todos! Nós conseguimos, Engels! Marx! Vivo o comunismo! Pobre Marx! Marx! Minha amada revolução! O capitalismo acabou! Deixa ele sonhar, tadinho! Queimem seus cachorros! Matem todos! Ele tá alucinando, coitado! Matem todos! Matem todos! Salve meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD, tem muita gente que adora Deus, tem muita gente que adora Allah, tem muita gente que adora Buda e tem um monte de gente que adora Marx, e esse culto é tão sinistro que eu ainda nem terminei de gravar o vídeo e ele já deve estar cheio de dislike, e esse culto tem até nome, marxismo. Duvida? Dá uma olhada nos comentários que já vai ter um monte de gente esperneando com todos os xiliques do Universo, mas todo esse amor por Karl Marx não é à toa, afinal de contas ele foi o primeiro a ter coragem para fazer uma crítica sistematizada contra o capitalismo no coração da Revolução Industrial, Inglaterra. Para Marx, o capitalismo estava com os dias contados e ele tinha que acabar, e ele disse direitinho o que o povo tinha que fazer para acabar com aquela opressão, Revolução. Teve até uns carinhas nervosos por aí que tentaram de tudo para realizar os sonhos do mestre. Lenin, Stalin, Mao e Pott, os quatro cavaleiros do apocalipse comunista, mas você sabe muito bem que eles distorceram Marx, né? Seus ideais justos e pacíficos jamais incitariam esses sanguinários malucos a matarem milhões milhões de pessoas, certo? Para com isso, por favor! Eu não tenho nada a oferecer! Como é que é, moleque? Eu mando em você, ouviu? Pera aí, rapidinho... Tá, então você é o burguês opressor, e você é o oprimido. Certo, podem continuar... Cadê o dinheiro do lanche, maluco? Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro! Então eu vou encher a sua cara de porrada! Ah, sim, é isso mesmo! Conflito de classes... Interessante! Podem continuar... E foi mais ou menos assim, ou não, que desde a juventude Marx começou a ter umas atitudes esquisitas. Ele nasceu em 1818 na Prússia, era filho de pais judeus convertidos ao cristianismo, mas desde cedo o pai de Marx sabia que ele já tinha sérios problemas espirituais. Carlos Marques, que bagunça é essa aí dentro? Não é nada, papai! Hum... Esses adolescentes... Mas não esqueça de ler a Bíblia e orar antes de dormir, hein? Jesus te ama, meu filho! Eu acho que não, papai! Deus não era muito amigo de Marx, e Marx não era muito amigo de Deus. Mas Marx era inteligente. Em 1835 ele entrou pra faculdade com 17 anos, começou a estudar Direito, mas como Direito é chato pra caramba, ele largou pra estudar Filosofia em Berlim, que é legal pra caramba, e lá ele entrou pra uma seita macabra e radical que queria dominar o mundo. Mas para o bem da humanidade o plano foi descoberto a tempo. Pela última vez, Marx, qual é o nome dessa organização secreta bizarra? Tá bom, eu digo... Somos os jovens hegelianos... Mas que diabos é isso, garoto? Senhor... Parece que é uma seita pra doutrinar os alunos das universidades... Quer dizer que você quer doutrinar os alunos, Marx? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Senhor, é que eu sou a... Cala a boca! Seu cachorro! Universidade é lugar pra estudar e não ficar organizando baderna, hein? Mas Marx era inteligente, virou doutor em Filosofia, e como todo filósofo, ficou chato. Ninguém gostava de Marx, e Marx não gostava de ninguém. Ele foi trabalhar no jornal, ganhava a vida pra falar mal dos outros. Em 1843 casou com ela, carinhosamente chamada de Johanna Bertha Julie Jane Edlevon Westphalen. No jornal Marx só falava mal, de tudo e de todos, perdeu a cidadania prussiana, foi exilado pra França, Paris, e foi lá que o socialismo possuiu o corpo de Marx pra sempre. Ele começou a trabalhar no jornal lá, mas como todo socialista, ele sonhava que um dia poderia ser sustentado por alguém, e quando ele menos esperava, a vida de Marx mudaria para sempre. Em sua direção, iam ser com uma barba cintilante, um bigode pretuberante. Marx não acreditava em Deus, mas suas convicções ficaram abaladas diante daquele ser sublime, um quase anjo chamado Engels. Naquele momento lindo, Marx e Engels sabiam que tinham sido feitos um para o outro. Com as bênçãos de Engels, Marx ficou fora de controle, criticou a França, arrumou inimigos em Paris e foi exilado, de novo. Em Bruxelas, arrumou mais confusão e foi exilado, de novo. Voltou para a Alemanha de novo, arrumou mais confusão e foi exilado, de novo. Voltou para Paris de novo e foi expulso de novo, e por ironia do destino, apenas um país abriria as portas para ele. O antro vil do livre mercado, Inglaterra. Mas ele nunca, jamais, se deixaria corromper diante daquele mundo de possibilidades, riquezas e liberdades da burguesia capitalista opressora. Certo? Querida, eu estou muito preocupado, viu? O que foi, querido? Como os meus fiéis do futuro vão resistir diante de toda a sua ostentação e consumo? Você precisa dar o exemplo, querido. Tem razão, meu amor. Preciso deixar claro para eles que consumir as mercadorias capitalistas só vão enriquecer o bolso dos burgueses e manter o sistema opressor. Quanto mais Marx detestava o capitalismo, mais ele ficava admirado com aquela produção absurda de ciência e tecnologia diante dos seus olhos. Mas o que o inocente povo inglês não sabia é que, em sua jornada infame pela Europa, Marx e Engels traziam oculto para a Inglaterra um poderoso e destrutivo objeto, mais terrível do que qualquer arma forjada nas mais profundas sombras de Mordor, capaz de fazer os mais terríveis trolls tremerem. O Manifesto Comunista Como Marx não parava em trabalho nenhum, seu amigo Engels começou a sustentar ele. Agora, Marx pôde finalmente se concentrar em sua segunda obra-prima, Das Kapital. Publicado pela primeira vez em 1867, o capital era uma crítica profunda e sistematizada do poder e contradições do capitalismo e seus meios de produção, explicado em torno de sua dialética materialista. Ou seja, para Marx a sociedade e a história não se desenvolvem por meio de ideias, mas sim por meio do material. Para ele, tudo gira em torno do físico, por isso Marx é considerado um materialista, oposto à clássica filosofia idealista defendida por seu mestre Hegel. Com seu materialismo histórico, Marx apresenta uma nova lente no estudo das formações das sociedades e seu desenvolvimento histórico, que não é definitivo, mas contribui para um estudo mais amplo das ciências humanas. E como eu sei que já tem gente sangrando pelos olhos agora, eu criei uma novidade exclusiva só para esse vídeo, uma sessão novinha nos comentários chamada Reclame Aqui, lá você vai encontrar os esperneios, resmungos e maldizeres dos maiores especialistins em Marx do Brasil, não deixe de conferir. Onde estávamos mesmo? Ah sim, teorias econômicas malucas de Marx. Entre as mais importantes estão a mais-valia e a teoria do valor trabalho. Professor, o que é a mais-valia? É quando os patrões lucram e não pagam ao trabalhador o valor total do que ele produziu nos dias de trabalho. Como assim, professor? Por exemplo, se uma roupa que você fez vale 100 reais, você deve ganhar 100 reais. Se você ganhar 50 reais, você está sendo explorado, porque os outros 50 reais ficaram como lucro para o patrão opressor. Mas professor, se o funcionário ganhar 100% do valor do produto que ele produziu, quanto o patrão vai ganhar? Acabou a aula galera, até semana que vem! Para ele, só a força de trabalho conta como valor. Lucro é opressão e roubo. E daí se o burguês economizou anos e investiu, corre riscos, compra máquinas, paga aluguel, manutenção, impostos, salário dos funcionários e vai levar anos para recuperar tudo que investiu? Lucrar é roubar. Mas pelo jeito, ninguém deu a mínima para essa maluquice de Marx, nem os trabalhadores, porque depois de anos incitando ódio e querendo ver a sociedade pegando fogo, com 64 anos Marx Marx morre, ignorado, desprezado, sem ver sua amada revolução nascer e o capitalismo morrer. Para o desespero dele, o apocalipse capitalista que ele tanto sonhava não aconteceu. E se ele estivesse vivo hoje, com apenas 203 anos de idade, de novo ele ia morrer sem ver o capitalismo cair. O livre mercado continua sendo o sistema econômico dominante no mundo. Imperfeito, desigual, mas ainda assim é um sistema econômico menos ruim. Na teoria, a proposta de Marx é fofinha mesmo, mundo igual, sem opressão, os trabalhadores no controle. Só que no mundo real, o marxismo é uma tragédia comprovada. Em todos os lugares que ele foi aplicado em sua essência, o marxismo se provou uma catástrofe humanitária e social sem precedentes. 100 milhões de pessoas mortas sob a bandeira da igualdade deveria ser uma prova mais que suficiente que esse sistema não presta. O próprio historiador marxista Erich Robensbaum deixa claro que, para atingir os fins comunistas, qualquer meio usado é totalmente justificado, mesmo que isso signifique matar 20 milhões de pessoas, como aconteceu na União Soviética. Então, o que isso se trata é dizer que, se o Radiant de amanhã realmente fosse criado, a perda de 15, 20 milhões de pessoas poderia ter sido justificada. Sim. Então, da próxima vez que alguém disser que quer salvar o planeta e as pessoas, a gente está ferrado. Aliás, não foi o próprio Marx que disse que a estrada para o inferno está cheia de boas intenções? Estranho isso vindo de um ateu, mas tudo bem. Para quem quer manter o marxismo vivo, tem que se esforçar e se esforçar muito. Afinal de contas, se Marx morrer, um culto inteiro morre. Enquanto isso, pessoas no mundo inteiro continuam estudando Marx, na esperança de ver um dia o malvado capitalismo cair. E para ajudar vocês nessa missão impossível, eu vou dar uma contribuição muito importante aqui, um banquinho para sentar e esperar. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, se cuida e adeus! Camarada, vamos confirmar se a gente não esqueceu de nada, ok? Sim, senhor. Manda ver! Derrubada Violenta da Ordem, Revolução Russa, ok! Classes Dominantes Tremam, opa, os Romanov, ó! Ruptura Radical, Igrejinhas Fechadas, ok! Intervenção Despótica no Direito de Propriedade, tudo da mãe racha agora! Supressão Violenta, Matei Foi Pouco, Ditadura, União Soviética! E por último, Terror Revolucionário, Gulag! Tá vendo, camarada? Eu consegui fazer tudo direitinho! Pela mãe racha, senhor! Que alívio! Imagina só se depois de tanto esforço, alguém ainda dissesse que eu distorci Marx!